Poucos homens na história do UFC tiveram o privilégio e a competência de disputar cinturões mundiais em três ocasiões diferentes. É natural, portanto, imaginar que esses, pela consistência e pelos resultados, estão entre os maiores de todos os tempos. Mas acontece que nessa pequena lista também encontramos um nome como o de Cheo Sonnen. Ótimo lutador de fato, mas não muito mais do que isso. Talvez aí um nota 8 dentro do octógono. Ainda assim, trata-se do único homem que pôde se testar contra os lendários Fedora Emelianenko, Anderson Silva e John Jones, e certamente poderá contar grandes histórias aos seus netos. E parte desse sucesso é porque no microfone ele era nota 10, tinha muito carisma e sabia jogar o jogo promocional como poucos outros nesse esporte. E uma das frases lapidárias do Gangster de Wesleyan é, quando Joe Rogan pergunta com quem você quer lutar na sequência, se o nome não sai da sua boca, você perdeu a oportunidade da sua vida. Eu não só concordo com ele, como trago aqui a minha própria lista, o meu top 6 de melhores mais entrevistas, aquelas chamadas pós-luta. Porque é exatamente nesse instante que você conseguiu capturar a atenção do mundo, graças à sua performance, ao seu resultado, que você tem a chance de moldar o próprio destino. Então, sem mais delongas, vamos a ela. Número 6, o desafio do milhão. Hoje, sabendo tudo que aconteceu, o desafio de Nate Diaz a Conor McGregor depois de vencer Michael Johnson no UFC ou Fox 17, parece fazer todo o sentido do mundo. Mas na época simplesmente não fazia, zero. Uma semana antes, McGregor havia acabado de conquistar o cinturão dos penas ao nocautear José Aldo Júnior. Por mais que ele já tivesse declarado que o objetivo final era migrar para o peso leve e disputar outro cinturão, não havia nenhuma certeza de que ele realmente tentaria isso. E nem de que o UFC, que sempre dificultou desafios entre campeões, né, porque trava as categorias, toparia essa ideia. Ainda assim, se o McGregor subisse, ele que já era uma das maiores estrelas, se não a maior da empresa, iria direto para o campeão. E esse campeão era o brasileiro Rafael dos Anjos, que havia surrado o próprio Nate Diaz na rodada anterior. Então, no UFC on Fox 17, o Diaz tinha vencido o número 6 do ranking. Nem top 5 ele tinha virado. Mas ainda assim, ele mandou o seguinte no microfone, abre aspas. Conor McGregor, você está tomando tudo o que eu trabalhei para ter, filho da p***. Eu vou lutar com você. Você sabe que a luta de verdade, a luta do dinheiro, sou eu. Não esses palhaços que você esculacha nas coletivas de imprensa. Ninguém quer ver essas lutas. Essas lutas são fáceis. O público quer ver algo de verdade como eu. Joe Rogan, na mesma hora, puxou o microfone e disse que Diaz não podia falar daquela forma, com tantos palavrões na Fox, né? Afinal, eles estavam em TV aberta nos Estados Unidos. Lembro que na época, no meu texto pós-luta, tirei o Diaz para maluco. Mas o movimento se provou genial, como se estivesse numa partida de xadrez, pensando duas jogadas à frente. Quando McGregor subiu para enfrentar Rafael dos Anjos e o brasileiro quebrou o pé e não pôde comparecer, essa entrevista veio na cabeça de todo mundo. E voilá, Nate Diaz fez duas lutas com McGregor. Pra vocês terem uma ideia, a bolsa declarada dele pra luta contra o Michael Johnson era 40 mil dólares pra lutar e mais 40 mil em caso de vitória. E nos dois encontros com o lutador mais popular da história do MMA, ele fez ao norte de 1 milhão de dólares em cada aparição. Ou seja, da série Quem Não Chora Não Mama, essa entrevista, essa iniciativa mudou sua vida. Falando em entrevistas, Diaz e McGregor produziram outras memoráveis. Após finalizar o irlandês no UFC 196, o americano mandou o seguinte, abre aspas. Ei, não estou surpreso, filhos das p***. Já quando McGregor deu o troco no UFC 202, respondeu, abre aspas. Surpresa, surpresa, o rei voltou, filhos das p***. Número 5. O início da treta. Muita gente não se lembra, mas toda a confusão envolvendo Habib Nurmagomedov e Conor McGregor começou em uma entrevista pós-luta. Assim que finalizou o Michael Johnson no UFC 205, o mesmo evento em que o McGregor tomou o cinturão dos leves do Eddie Alvarez, Habib cuspiu fogo perante um público recheado de irlandeses, abre aspas. Eu quero ficar humildo, mas eu tenho que falar, porque vocês falam muito. Vocês falam muito. Vocês falam muito. Vocês, no início do ano, ele atrapa como um p***. No fim do ano, ele lutou para o título. É louco. Ei, vocês sabem, pessoal, isso é verdade. Isso não é uma conversa. Ei, pessoal, o íris, apenas 6 milhão. O russo, 150 milhão. Eu quero lutar com o seu p***, porque isso é o número 1 fácil de lutar na divisão Latvia. Quero ser humilde, mas tenho que falar, porque o cara de vocês fala muito. O cara de vocês, no começo do ano, bateu feito um frango. E no fim do ano, luta pelo cinturão. Loucura. Isso não é trash talking. Isso é verdade. Irlanda, 6 milhões de pessoas. Rússia, 150 milhões de pessoas. Quero lutar com o frango de vocês, porque é a luta mais fácil do peso leve. Essa entrevista trouxe de volta o lado provocador do Habib, né? Quem não se lembra, quando ele veio no Brasil enfrentar o Thiago Tavares, usou na pesagem uma camisa escrito Se sambou fosse fácil, se chamaria jiu-jitsu. Mas voltando, a reclamação, claro, foi pelo fato do McGregor ter sido finalizado e depois ter passado raspando por um cara que não era nem top 3 da categoria. E mesmo assim, em questão de meses, ele conseguiu o title shot, enquanto o Habib estava lá ralando e nada. Como sabemos, a relação entre eles foi ladeira abaixo a partir daí, mas também gerou o maior pay-per-view e as duas maiores bolsas da história do MMA. Número 4. Os Cavaleiros. Quem foi que disse que pra entrar nessa minha lista, você precisa xingar os outros ou falar uma tonelada de palavrões? No número 4. Dois lutadores, um de forma educada e outro de forma até amorosa, conseguiram passar mensagens impactantes. No UFC 63, Matt Hughes nocauteou o BJ Penn e disse que o próximo da fila era o canadense Jorge Sampierre. Na mesma hora, GSP levantou, se dirigiu ao octógono sem nenhuma animosidade, passou a mão no microfone e disse de forma espontânea e genuína. Abre aspas. Eu estou muito feliz que você ganhou essa luta, Matt, mas não estou impressionado com a sua performance e espero lutar com você num futuro próximo. GSP conseguiu exatamente o que queria. Essa luta saiu dois meses depois e Hughes, como sabemos, foi atropelado. Outro discurso inofensivo foi do cubano Yoel Romero, que minutos antes no UFC 205 havia brutalizado o americano Chris Weidman. Joe Rogan chegou para entrevistá-lo e nesse exato mesmo momento, Michael Bisping, campeão dos médios na época, apareceu no telão da arena. O inglês fez o sinal de negativo, mandou o dedo médio e ainda fez um gesto como se estivesse aplicando esteroides no traseiro. E pra tudo isso, o soldado de Deus respondeu, abre aspas. Eu amo você, Mike. Você diz isso pra mim, mas eu digo pra você. Eu te amo. Te vejo em breve, menino. Aliás, a frase te vejo em breve, menino, virou marca registrada do cubano. Tanto que o atual campeão Israel Adesanya chegou a compará-lo com o Groot, personagem daquele filme Guardiões da Galáxia, que só consegue repetir a frase Eu sou o Groot. Acontece que o Romero não viu o Bisping em breve, né? Isso porque o inglês novamente bypassaria um desafiante número 1. Ele já tinha feito isso antes, com o Ronaldo Jacaré, quando decidiu pinçar Dan Henderson e dessa vez optou pelo mais rentável Jorge Sampierre. Ainda assim, esse discurso trouxe notoriedade e ajudou a fortalecer a marca Yoel Romero, né? Que depois disso, disputaria cinturões do UFC em 3 oportunidades. 4 se você contar o cinturão interino contra Luke Rockhold, que ele venceu a luta, mas acabou não afivelando porque não bateu o peso. Número 3. Resposta imediata. É inquestionável que Vanderlei Silva foi um dos campeões mais dominantes da história do Pride. Entre 2000 e 2004, o curitibano chegou a ficar invicto por 15 lutas e seu estilo extremamente agressivo e violento intimidava todo mundo. Até que surgiu um americano igualmente brabo e passou a desafiá-lo. Sendo assim, a cada resultado positivo, Quinton Jackson fazia questão de mostrar que não tinha medo do campeão. Por exemplo, após nocautear o saudoso Kevin Handelman, o monstro, no Pride 25, Rampage pegou o microfone, olhou pra Vande e disse o seguinte, abre aspas. Quero você, menino. Vai ser eu e você. Vande logo levantou, subiu no ringue e disse meu cinturão, deu uma chapada no peito do gringo e começou um pandemônio envolvendo dezenas de pessoas. E essa cena foi o pontapé de partida para uma das maiores rivalidades desse esporte. Depois disso, eles se enfrentaram quatro vezes e sempre terminou da forma mais brutal possível. Dois nocautes pra cada um. Se a gente parar pra assistir aquela ceninha entre Daniel Cormier e Brock Lesnar no UFC, depois de ter assistido Rampage e Vande, bate até um pequeno constrangimento. E se engana quem acha que essa seria a única entrevista pós-luta memorável do cachorro louco. Em julho de 2006, Dana White levou Vande para assistir o UFC 61, para que o brasileiro que ainda tinha contrato com o Pride pudesse desafiar o seu campeão meio pesado, Chuck Liddell. E quando teve a sua oportunidade, Vanderlei trocou as bolas. Ao invés de apenas dizer, eu quero lutar com o Chuck aqui, ele trocou fight por fuck. Porque eu quero f***, eu quero lutar com o Chuck aqui. F***, Chuck! Então, pro público presente, ele acabou mandando um memorável eu quero f*** com o Chuck aqui. Mas depois logo se corrigiu também. Acabou que na época as negociações com o Pride fracassaram e eles só se enfrentariam um ano e meio depois, em dezembro de 2007, depois do UFC ter comprado o Pride. Chuck Liddell venceu por decisão unânime, mas a luta foi franca e violenta, como a gente sempre havia imaginado. Número 2. O pedido de desculpas. Chelsonen defende que, a partir do momento que você assume um personagem, principalmente o do vilão, você não pode quebrar esse personagem até o fim da sua carreira. Ele, inclusive, cita o exemplo de um vendedor de carro. Você não pode anunciar todo tipo de benefício e acessórios, e no momento que o cliente assina o contrato, você vira para ele e diz, olha, não tem nada daquilo que eu prometi, mas divirta-se. Então, se você é o marrento, o provocador, aguente a pressão do público, que certamente virá as consequências e siga em frente. E isso, de fato, é muito difícil, porque todo mundo quer ser amado, carregado nos braços do povo, ter a imagem de humilde gente boa. O lance é que 99% dos lutadores já vai por esse caminho, então o mercado está saturado desses. São exatamente os diferentes, os que ousam ir na contramão, que geralmente chamam mais atenção. Agora, também é muito comum esses, especialmente depois das lutas, em busca de aceitação, acabarem pedindo desculpas, e fazendo isso, matam o personagem. E quem brincou com essa dualidade foi Conor McGregor. Logo após nocautear Eddie Alvarez e se tornar o primeiro homem a ostentar simultaneamente dois cinturões do Ultimate, ele disse o seguinte, abre aspas, Eu ridicularizei todos os lutadores do plantel. Eu queria dizer do fundo do meu coração. Gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir desculpas, para absolutamente ninguém. O duplo campeão faz o que diabos ele quiser. O discurso eletrizante fez o público explodir, e é por momentos como esse que McGregor virou um fenômeno comercial. Praticamente todas as suas entrevistas pós-lutas são memoráveis. Desde quando ele acertou o round, em que nocautearia, o adversário se auto-intitulou Mac Místico, ou o famoso não estamos aqui para fazer parte, estamos aqui para tomar conta. Número 1. A grande aposta. Falando sobre o diabo, é óbvio que na pole position estaria Chael Patrick Sonnen. E nessa resposta vemos uma tática muito utilizada por ele, além de uma característica do indivíduo. A tática, aliás, é muito simples. Você não precisa responder exatamente o que te perguntam. Sonnen costumava dizer que se preparava para entrevistas e coletivas de imprensa, como se estivesse indo para uma entrevista de emprego. Ele, então, selecionava os pontos que queria passar e tentava passá-los independente da pergunta feita. Notem que essa tática é muito comum em debates políticos, né? Uma forma de você tentar jogar o jogo no seu campo. Isso porque você não sabe exatamente o que vão te perguntar. E ir no improviso pode não gerar a melhor resposta e o objetivo final acaba não sendo atingido. O número 6 desse vídeo é o melhor exemplo, né? Nate Jaze ignora completamente a pergunta feita por Joe Rogan. Chega, inclusive, a mandar um f*** em isso antes de começar o discurso anti-McGregor. E Sonnen fez a exata mesma coisa aqui. Quando Joe Rogan perguntou a ele se ele estava feliz com a sua performance na vitória sobre Bryan Stan no UFC 136, ele respondeu o seguinte, abre aspas. Anderson Silva, você absolutamente suck. Super Bowl weekend, a maior rematch na história da empresa. Eu estou chamando você, Silva, mas estamos emproncados. Eu pego você. Eu pego você. Anderson Silva, você é uma porcaria. Fim de semana do Super Bowl, a maior revanche da história desse negócio. Eu estou te chamando, Silva, mas vamos aumentar o preço. Se eu te bater, você deixa a divisão. Se você me bater, eu vou deixar o UFC para sempre. Muita gente torcia o nariz e não queria que o Sonnen tivesse uma segunda oportunidade. Isso porque o americano foi flagrado em exame antidoping depois da primeira luta com o Anderson Silva. Mas depois dessa declaração, a torcida foi à loucura e a luta estava casada. E de fato, esse foi o compromisso seguinte do Anderson Silva. Só não foi a do Sonnen, que ainda lutaria com o Michael Bisping. Aliás, essa foi exatamente a desculpa que ele usou para não deixar o UFC, que a aposta só valia se a luta com o Anderson Silva, a revanche, fosse no fim de semana do Super Bowl, em fevereiro. E a revanche acabou acontecendo em julho. E a característica a que me referi é que o Sonnen, além de nunca ter tomado uma gota de álcool na vida, também não fala palavrão. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês concordam ou discordam dessa lista? Qual seria a lista ideal para vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Aqui do lado vai aparecer uma playlist com todos os top 6 que eu já fiz até hoje no canal. Tem uns vídeos bem bacanas aqui para vocês assistirem. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.